Olá, estamos iniciando mais um Filosofando. Hoje, nós encerraremos os nossos estudos feitos no seminário sobre a vida e a obra de Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma frase importante, interessante, fora da caridade não há salvação. Como que Allan Kardec entendia a caridade, tanto material quanto moral? Vejamos as suas palavras extraídas de algumas anotações que o Codificador fez. Eis como entendo a caridade cristã, compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem e, com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Palavras de Allan Kardec. Palavras de Allan Kardec. Então, na Europa se vivia a indiferença em matéria de religião, portanto, a religião já estava em crise, a religião formal. Nas Américas, o religiosismo fanático a desenvolver centenas de seitas religiosas, hoje são milhares de seitas religiosas, protestantes, nos Estados Unidos, no Canadá. No Brasil, o formalismo na igreja e por parte de seus fiéis, os cultos afro-brasileiros. No Oriente, as divisões religiosas e filosóficas sectaristas. Portanto, quando nós analisamos esses momentos, nós vamos ver que realmente existia talvez uma explicação para o desvio existencial das pessoas, o desvio religioso. As pessoas estavam perdidas nelas próprias, a política também estava em crise. Eu fico pensando, quando que nós vamos sair de todas essas crises, porque existe uma semelhança tão grande daqueles momentos com o nosso, não é verdade? que eu fico pensando, será que aqueles que estavam lá naquele momento não estão aqui agora, reencarnados, fazendo a mesma coisa? Então, ele vai dizer, numa das passagens do Obras Póstumas, quando ele faz a análise das mensagens dos espíritos, ele diz assim, mais tarde, quando vi que aquilo constituía um touro e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Então, se ele já estava pensando nisso, em instruir toda a gente, é porque ele via que, por trás de todos aqueles momentos difíceis pelas quais a França passava, já no século dele, Léon Denis vai viver também a Primeira Guerra Mundial. Então, todos esses momentos que essas pessoas viveram, na verdade, se tivessem prestado atenção na ajuda e no amparo da espiritualidade maior, com a obra da codificação inteira, dizendo para todos eles que aquilo tudo poderia ser momentâneo, porque era resultado do processo reencarnatório, das sementes plantadas lá atrás, que todos somos eternos, espíritos eternos a partir da nossa criação. Portanto, sem dúvida nenhuma, que se essas pessoas tivessem tido um grau de profundidade maior na análise da própria existência, da existência coletiva, talvez não tivessem sofrido tanto quanto sofreram. Aqui é o facsímile da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que é aquela edição que tinha 500 e poucas questões, revisto depois pelo Allan Kardec e pelos Espíritos, porque o trabalho era conjunto. Em 1850, ele adota, portanto, antes de sair o primeiro Livro dos Espíritos, ele já adotara o pseudônimo. 1860, a segunda edição definitiva, aqui é o facsímile do livro original. Olha só, alguns destaques do Obras Póstumas, algumas frases tiradas aqui e ali. Comecei os meus estudos sérios de Espiritismo por meio de observações. Observações. Ele não ia aceitar tudo de mão beijada, não. Observações criteriosas, sérias. Aplicava o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Não é a base do eu acho o quê. Do senso comum, do conhecimento puro e simples. Por dedução e encadeamento lógico dos fatos. Não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Compreendia a chave dos problemas obscuros do passado e do futuro da humanidade. Todas as vezes que um médium, hoje, for lançar um livro, ele tem que usar esse tipo de critério. Porque nós sabemos, segundo o que os próprios Espíritos dizem, Allan Kardec também, Emmanuel, assim como nós somos cercados por bons Espíritos, nós somos cercados por maus Espíritos, Espíritos interesseiros, Espíritos perturbados. Se o médium não tiver consigo uma vigilância, uma auto-educação consigo próprio e com relação à sua própria mediunidade, ele vai sair por aí psicografando alhos e bugalhos. Então, sem dúvida nenhuma que esse critério de análise, de cuidado que o médium tem que ter hoje, está poucamente acontecendo. Porque os livros que nós vemos hoje trazem muito de fantasia do próprio médium e do próprio Espírito que se comunica através dele, do que de realidade ou até de complementaridade da codificação. Porque o que complementa a codificação? É o desenvolvimento dos princípios Espíritas que estão ali, Deus, Espírito e matéria, que a gente pode reunir em Deus, Espírito e matéria. Desse Deus, Espírito e matéria tem o quê? Tem reencarnação, lei de causa e efeito, estudo do perispírito. Então, o verdadeiro conhecimento é desenvolvido a partir de estudos, pesquisa filosófica, pesquisa científica com desdobramento ético-moral de um determinado conhecimento desenvolvido. Se não se fizer isso, não é Espiritismo, é qualquer outra coisa, menos Espiritismo. Inclusive dizer que no mundo espiritual existem partos, que os Espíritos fumam no plano espiritual e coisas que é tais. Gente, isso não existe, isso é fantasia. Isso é fantasia de quem escreve e fantasia desses Espíritos que se acercam de médiuns. Me perdoem, mas médiuns invigilantes. E escrevem qualquer coisa que passam para eles. Então, até a recomendação que a gente faz hoje em dia, me perdoem o meu atrevimento, é dizer assim, não leiam mais obras mediúnicas que são psicografadas no momento atual. Parem de ler. Então, vamos voltar a ler a codificação, a estudar potencialmente e profundamente tudo o que Kardec escreveu, os Espíritos escreveram. Existe uma obra mediúnica maravilhosa que foi escrita através de pesquisa científica por Ernesto Bozzano, além de Kardec, lógico. Ernesto Bozzano tem obras sobre xenoglossia, sobre levitação, sobre psicofonia, psicografia, sobre escrita direta, tudo o que vocês possam imaginar. Voz direta. Estudos que foram feitos. William Crookes fez o estudo da médium Florence Cook. ela possibilitava a materialização de um espírito chamada Cat King, que foi a mais perfeita materialização que vocês possam imaginar. É como se ela estivesse aqui agora, nesse instante, com a solidez do perispírito dela, tal como um corpo material. Então, os estudos que o William Crookes, que foi prêmio Nobel de Química do começo do século XX, fez dessa mediunidade e do espírito, as notícias que ela trazia do mundo espiritual, gente, não existe igual. Então, por que não se estuda tudo isso hoje? As pessoas acham muito mais fácil, talvez, ler um livro onde se fala, conforme eu já disse, parto no mundo espiritual, que o doutor, não sei das quantas, fuma um cigarro atrás do outro no mundo espiritual. O que é isso? O que é isso? Isso é brincadeira. Não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. Isso não é um desabafo. Isso é uma realidade. A gente não pode aceitar. Isso não é um trabalho sério. Um trabalho sério seria um trabalho pautado nas pesquisas, nos estudos aprofundados, tal como Allan Kardec fazia. A Sociedade Parisiense dos Todos Espíritas fazia. E os primeiros, os pioneiros espíritas no Brasil também faziam. Eu me lembro de um médium. Quer dizer, eu me lembro não, porque eu não era nascida. Mas um médium chamado Mirabelli. Ele vivia aqui na Zona Norte, aqui no bairro de Santana. O neto dele foi meu aluno na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele dizia assim, Sônia, a minha avó tinha pavor de sair com o meu avô, porque era assim, ele levitava em qualquer momento, em qualquer hora. Então, eles estavam andando na rua de mão dada. De repente, quando ela sentia a mão dela subindo, é porque ele estava levitando. Ele era fantástico, Mirabelli. Médium brasileiro de efeitos físicos. Ele tinha todas as potencialidades que vocês possam imaginar. Então, estudar a mediunidade de um homem desses, estudar a mediunidade do Chico Xavier, que infelizmente, eu desconheço se alguém fez um estudo aprofundado, mais a fundo, da mediunidade do Chico. E de outros médiuns sérios. Ivone Pereira, por exemplo, o Zildagama. Então, esses são espíritas. Esses são médiuns espíritas. E os espíritos que estavam com eles eram espíritos sérios. Não essa brincadeira que a gente vê hoje. Brincadeira a gente não precisa. A gente precisa de coisa séria na nossa vida, dentro das casas espíritas, dentro dos meios de comunicação espírita, também é a mesma coisa. A gente precisa de trabalho sério. Porque, se não, gente, nós vamos chegar. Daqui um pouco, nós vamos lá embora para o mundo espiritual. E aí, a gente vai ter a visão de conjunto. E aí, assim, ah, eu deixei de fazer tal coisa, eu deixei de fazer aquele outro. Aí, nós vamos voltar para o ciclo interminável de reencarnações, para fazer tudo de novo, aquilo que a gente deixou de fazer lá atrás. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti